Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, finalmente a volta de Elden Ring Muitos de vocês comentaram no meu último vídeo que queriam ver mais conteúdo e tudo mais, então tô empolgadão de produzir, de estar de volta Tava com bastante saudade de jogar o Elden Ring e conversar com vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha build, a build do Mago Assassino das Sombras É mano, eu que criei essa build aqui maluca, eu fui misturando vários conteúdos que eu fui achando, várias armas, várias coisas E eu fechei uma build que eu acho que ficou muito legal, e o mais legal dessa build é que ela conversa com todo esse conteúdo que eu produzi aqui no Youtube no Facilitando Elden Ring Então é pra magos, tem uma questão do sangramento, que é um negócio que tá muito forte As builds mais fortes do jogo hoje, pelo menos, do pessoal que tá produzindo conteúdo, são as builds de sangramento Tem o bônus da esquiva, enfim, eu montei essa build, ela ficou bem legal e vocês vão ver nos vídeos que vão sair agora Vai ser os guias de bosses, que foi eu usando a guild do Mago Assassino das Sombras Eu que dei o nome, eu improvisei, e ficou bem legal, é uma build que ficou bem a cara do nosso personagem aqui, certo? Katana, cajado, magia e tudo mais, ok? Bom, primeiro de tudo, vamos mostrar o equipamento, eu tô utilizando a Ushigatana de Sangue A minha tá mais 25, é importante, porque é uma espada muito básica E por que, Patife, que você está usando a Ushigatana de Sangue? Porque os ataques dessa espada causam hemorragia, e hemorragia é muito forte no jogo, principalmente contra os bosses O pessoal faz builds focadas em hemorragia, ou seja, duas katanas, tudo pada, skill de sangue e tudo mais E é muito forte, mas eu quis manter a linha do Mago, então por isso que eu decidi misturar a Ushigatana de Sangue com o Cetro Real Cariano, tá? O Cetro Real Cariano é um Cetro que eu tô usando de magia aí, que é o Cetro que a gente pega da Renala lá, né? Que a gente consegue desbloquear e tudo mais, eu tô usando ele por ele ser bem equilibrado, tá? Tem Cetros, talvez, que algumas pessoas considerem melhores e tal, mas ele é um Cetro que funciona, ele é bem equilibrado pra build Uma questão da Ushigatana de Sangue, é que tá equipada nela, ô caralho Na verdade é só a Ushigatana, né? Ela tá de sangue porque eu modifiquei ela Mas o mais importante dela é a habilidade Passo do Cão de Caça Eu acho que isso aqui é fundamental, e o Mago com essa habilidade do Passo do Cão de Caça fica bem forte, tá? O meu Cetro está usando o Capuz Faca Negra, mas única e exclusivamente por Fashion Souls Não é pelos status, é uma armadura de peso ok Mas além do que, ela é bonita, né? Essa armadura aqui, a armadura, ela tira o barulho de passo, ó Tá vendo que eu não faço barulho de passo? Agora eu vou tirar ela, ó Ó Se ligou? Então eu tô usando ela muito, é por... Mas, mano, mas definitivamente é mais por estilo, porque vocês podem ver que ela faz uma capa, né? Tá vendo essa capa por fora, que é bem bonita? Então, essa capa, ela até funciona com alguns outros equipamentos Então, por exemplo, se eu colocar até o Capuz de Astrólogo, ó, fica, tá ligado? Algumas coisas, você vai tirar essa capa, ó O chapéu tira a capa, eu usei bastante o chapéu nos últimos dias Mas, é, alguns outros equipamentos você mantém a capa Deixa eu ver, deixa eu ver mais um aqui que eu descobri que... Ah, é, é esse elmo? Não, é esse elmo Ó, esse elmo fica com a capa, tá vendo, ó Pô, ela é bem legal, ela é bem bonita Então é um set que fica bem maneiro E, de novo, eu acho que ele combinou com a... com... com... Com toda a série do Facilitando, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar onde você pega esses equipamentos, beleza? Bom, começando pelo começo, né? Eu fiz as marcaçõezinhas pra não me perder aqui Mas o primeiro ponto deles... Ah, tá, é o Shigatana, tá? O Shigatana você pega aqui nas catapumbas do Toque da Morte Ah... é bem fácil de pegar ela Eu vou dar um fast travelzinho aqui só pra vocês verem E... mas qual que é o... qual que é a vibe dessa build? A vibe dessa build é a esquiva muito forte, né? Que é o passo de cão de caça Então, resumidamente, essa é a minha esquiva, né? Você transforma o seu rolamento nisso, né? É uma habilidade Ah... por isso que ela é uma build, mano Muito a nossa cara aqui, muito autoral Porque a galera normalmente coloca uma segunda katana Pra potencializar o sangramento Eu não acho que isso é necessário Porque a gente vai usar magias, tá? Então eu uso um pouquinho de mana Como vocês podem ver Mas, mano, isso aqui pra matar os bosses É muito bom E é muito forte, tá? E essa aqui vai ser a build que com certeza eu vou zerar o jogo Ah... então, por exemplo Se eu entrar numa briga aqui, né? O inimigo vai me bater, ó Então eu vou provavelmente... Deixa eu ver se ele vai Porque se eu bater nele, ele provavelmente vai morrer muito rápido, né? Então eu vou me afastar E vou jogar spell nele Tá ligado? E beleza, os bichos aqui são meio fracos Então não vai dar pra... Opa, eu finalizei você, né? Esqueci E além de tudo, né? Pros bosses, você tem a katana Que dá o sangramento passivo que é dela Mas você precisa colocar a cinza da guerra Eu vou ensinar a pegar Beleza, mano Você vai entrar nessa cave aqui Era uma cave bem tranquilinha Até porque eu imagino que se você seguiu a série Você já tá bem mais forte que isso aqui Você vai descer aqui no fundo Você vai ativar aquela alavanca que tá lá atrás Tá vendo? Depois você ativar aquela alavanca lá de trás Você vai seguir por aqui Você vai virar... Ah não, aqui por baixo Você vai passar por dentro desse buraco na parede aqui Certo? Aí você vai virar aqui à esquerda Vai ter outro buraco na parede E aqui vai tá a Ushigatana Vai tá nesse... Tem um corpinho aqui, eu acho Tem um corpinho aqui Nesse corpinho pendurado aqui Você vai pegar a Ushigatana A espadinha aí que eu tô E o negócio dela é o quê? Você mal vai usar ela Mas ela tem o sangramento Que é muito legal pra usar contra bosses Quando eles vacilam, né? Mas mais importante do que isso É porque você precisa de uma espada Que você possa colocar as cinzas da guerra Certo? Por quê? Porque é a cinza da guerra que vai te dar... Mano, isso aqui é muito forte Isso aqui aumenta seus iframes, né? Os... Os frames que você tá aí vulnerável Mano, essa é muito... Essa é esquiva A base é a esquiva e o mago, tá? E as magias Então, enfim Mas a Ushigatana funciona bem também, tá? E eu vou usar ela provavelmente Principalmente contra os bosses Mas, Chief, onde eu pego essa habilidade? Você já conhece esse lugar É aqui Lembra? Aqui era o primeiro lugar de farm De matar aqueles bichinhos pequenininhos e tal Você vai vir nessa ponte aqui de baixo À noite E aqui vai ter um cavaleiro Uma cavalaria da noite Não é fácil É uma luta mais chatinha Mas você... Mano, eu acredito que você já deve estar No nível 70 mais ou menos E aí você vai derrotar o cavaleiro Que fica ali naquela ponte, tá? E é ele que vai te dar essa habilidade aqui Certo? Então é isso aqui Mano, provavelmente você já achou Eu sei que eu tô um pouco atrasado Mas, enfim Eu tô passando o passo a passo Ok, vamos lá Armadura Pra você pegar a armadura Você vai ter que liberar um elevador secreto, tá? É isso mesmo É um elevador secreto Como que você libera esse elevador secreto? Primeiro ponto que você vai vir Vai ser no vilarejo dos albináuricos E você vai pegar a primeira metade do medalhão Com aquele tiozinho que se fantasia de vaso ali Você com certeza já viu Eu falei sobre isso no vídeo de gêmeos e tudo mais Mas, mano Mas tudo bem O que você precisa saber é só que você vai Você vem por baixo, né? Você vai vir aqui pelo lago Você vai passar por esse caminho Você vai subir no vilarejo dos albináuricos Você vai... Tome, errei E você vai pegar o tiozinho Esse tiozinho aqui é ele Que vai te dar a primeira metade do medalhão Essa parte aqui é fácil de pegar, né? Você com certeza já pegou Porque ela é parte fundamental aí do desenvolvimento no jogo E aí, depois que você fizer isso aqui Você vai... Você vai pegar então esse pedaço E aí vem a segunda parte A segunda parte é mais difícil Pra você pegar a segunda parte do medalhão Você vai ter que ter passado do boss que fica nessa região aqui Certo? Vocês estão ligados qual que é o boss? Eu já até fiz guia aqui, o Morgoth Então é bem tranquilo E aí você vai liberar esse caminho Esse elevador aqui O grande elevador de Rhodes Para a direita, né? Você vai liberar esse lado da montanha O lado esquerdo você não vai liberar Aí você vai ter que vir aqui Nesse castelo do sol Eu vou mostrar a rota que eu fiz aqui dentro É um castelo bem legal de explorar É uma boss fight um pouquinho mais chata Mas eu imagino que você já tá num nível mais avançado aí Pelo que eu vi nos comentários A galera tá muito nível 100 Muito acima e tal, né? Se você seguiu o meu guia Você com certeza já chegou até aqui O melhor caminho... Aqui você vai enfrentar dois bichos, tá? Dá pra matar eles bem fácil É só você ficar do portãozinho E, mano, de novo Se você seguiu as builds daqui Você vai matar eles de boa Você vai passar por este caminho aqui Vai ter uns bichos aqui Mas, mano, tudo bem tranquilo, tá? Você vai conseguir esquivar bem de boa deles aqui Dá uns lobos, umas águia Um bicho toqueira pra caralho Beleza Mano, gostei muito da minha build Tô muito feliz Ficou muito legal o meu personagem Beleza, mano Você vai subir aqui Você vai virar por este caminho Você vai fazer o... A reta? Eu acho que era a reta Ih, peraí Esqueci, vocês acreditam? Não, é a reta mesmo Bastante inimigo Como vocês podem ver, né? É isso mesmo Aí você vai virar por aqui Tem um ponto ali pra você descansar Mas você vai fazer este caminho Que eu tô fazendo, tá? Passa aqui por dentro Sobe essa rota aqui E o boss estará neste local aqui, tá? E aí você vai derrotar o boss É difícil, tá? É um boss mais chatinho Ele vem com dois assistentes Eu daria a dica de você matar os assistentes primeiro Pra depois você pensar em matar o boss, tá? Essa é a minha dica Mas, mano A essa altura Os boss fazem você Que você é brabo Você consegue matar E destruir todos os seus inimigos Tá bom? Beleza Você vai destruir ele Você vai matar aqui Não é ele que dropa, tá? Uh, please Quase fui de base, hein? Você é louco, man Deixa eu chamar o elevador aqui Precisa fazer isso aqui uma vez, né? Olha o elevador ficar lá em cima mesmo Nem deu, hein, né? Aproveitar aqui e dar oi Olha, mano Tá legal o meu personagem Tá visualmente falando E é muito Fashion Souls, né, mano? Porque essa armadura aqui Ela é legal Mas não é das melhores, não Mas tudo bem Beleza, mano Aí vamos subir O elevadorzinho Isso aqui, lembrando Isso aqui é pra pegar Isso aqui, inclusive Essa parte aqui É pra pegar essa armadura, tá? Uh, você vai vir Vai ter um baú Ah, não É pra lá, certo? Olha, tô fazendo tudo na memória, velho É assim E aqui vai ter Pô, é por aqui que tá o medalhão Tem um baú por aqui Eu não lembro exatamente onde é, não Mas aqui não tem inimigo, não Você vai de boa Você vai explorar Ficava aqui o baú Ou ali embaixo Naquela plataforma Mas sei lá, mano Ficava por aqui por cima Não lembro onde fica exatamente, não Não lembro dele sumir, não Mas fica por aqui E não tem segredo nenhum, tá? Ih, morri Não morri, não É Eu não lembro exatamente onde é, não Mas enfim É por aqui por cima Você vai conseguir pegar esse baú Não tem muito segredo, não E aí você vai ter a segunda metade do medalhão Aí você vai voltar para o grande elevador de Hodes, né? Que é o elevador que você vai ter aqui E você vai utilizar o medalhão secreto No mesmo lugar que você usou o medalhão que você pegou do Morgoth É o Morgoth que dropa, né? O medalhão que eu tenho certeza que é Então você vai chegar ali no elevador Eu só vou mostrar isso aqui porque tem um segredinho, né? Tem um segredinho Lógico que tem um segredinho Então você vai vir aqui Você vai parar aqui em cima E você vai apertando para o lado ali, ó Colocar o medalhão secreto, tá vendo? Você tem que colocar o medalhão Coloco, apertou o direcional para a direita Colocar o medalhão secreto Resumidamente, ele vai te jogar para esta outra lateral aqui O caminho oculto para a árvore sacra Eu explorei muito pouco aqui Eu fiz somente o necessário O necessário é você cavalgar até mais ou menos aqui Essa... Não, mais ou menos aqui não Até exatamente aqui A ordina A capital Não sei o que lá E você... Acabei de passar ali, nem li o nome Mas tudo bem Vai pegar seu cabalito Eu tenho que terminar de explorar isso aqui, inclusive Porque, mano, eu tenho muita coisa Mano, eu tenho muita coisa para explorar Mas agora eu estou com a build fechadinha Agora eu só curti o game, né? E aí você vai vir aqui para o fundo Certo? E aqui vai ter uma passarela ali atrás E aí neste corpito aqui Você vai encontrar este set incrível Será que aí irá? Olha, mano, é muito... Mano, é muito da hora, né, mano? É muito bonito, tá? E é aqui que você vai conseguir pegar o seu set Beleza? Ah, Patito, essa é a melhor opção de katana Não, mano, porque, por exemplo Eu peguei as outras katanas aqui Mas essa encaixou com a minha build, né? Então eu peguei aqui a presa longa Peguei a rios de sangue Peguei a lança cortante da Eleonora Mas neste momento A Ushigatana é de sangue Ela faz tudo o que você precisa Certo? Desse jeito, você fazendo essas coisas Você vai ter este setzinho Maneiraço aqui Para você jogar o game Certo? Lembrando, então Você vai ter uma espada com sangramento Você vai ter magia Mas o mais importante, no final das contas É a questão da magia e da esquiva, né? Então você vai se manter Sempre distante dos seus inimigos E soltar magia Certo, mano? É isso Eu acho que é isso Eu tentei de improviso Pensar em algum combate legal Para achar por aqui E aí eu pensei Que esse aqui é um combate legal Talvez para fazer Tem um bicho grandinho aqui E ele tem O único problema dele É que ele tem uns chatinhos Eu vou ver se eu consigo Acabar com... Hum, eu não recarreguei Vai dar tempo, beleza? Não consigo matar eles Antes deles Me perturbarem Mas eu quero mostrar para vocês Como é que fica o combate Vocês vão ver também nos vídeos, né? Nos guias de bosses e tal Mas seria legal Se eu já conseguisse mostrar Por aqui também Lembrar de ter mais um Mas acho que não Beleza Vamos lá Deixa eu começar A pentelhar ele aqui Eu vou dar ali um Logo o meteoro Eu uso bastante o meteoro Essa magia é bem forte Ainda mais para quebrar a guarda E tudo mais Resumidamente Você vai conseguir manter a distância Muito mais fácil Do que com rolamentos, né? Já tem um outro aqui Enchendo o saco Puxa, aqui é só para encher o saco, né? Como vocês podem ver É bem efetivo É bem easy mode Tudo bem que já chegou muito longe, né? Para chamar isso aqui de easy mode Mas no final das contas O que facilita muito É esta brincadeira aqui, tá? É isso aqui que você precisa Para ficar, mano Muito forte no jogo É óbvio que vai ter As boss fights Vão ser bem difíceis Eu estou doido para testar Essa build contra a Malenia Eu ainda não testei Mas eu acredito Que ficou uma build bem legal Porque, mano Foi uma build que eu Meio que criei, tá ligado? Tipo, eu pelo menos Não vi ninguém jogando Desse jeito, saca? E, pô Fiquei felizão Quando vi o resultado Do que saiu Eu fiquei feliz demais Porque eu achei Pô, eu achei que ficou muito pica, tá? Achei que ficou muito legal a build Além de visivelmente ser bonita, né? E, pô, essa esquiva aqui Você se sente muito pica Quando você faz ela, sério Enfim, manos Espero que tenham gostado É só para voltar devagarzinho Ensinando a minha build A build que eu vou zerar o jogo Vai ser essa build aqui Se vocês quiserem ver Acho que é legal também Eu mostrar mais ou menos Eu estou nível 148 Esse aqui vai ser o primeiro fim, né? A gente vai fazer os New Game Plus também E, em breve, tem mais conteúdo aí De Elden Ring Que eu estou voltando ao ritmo É difícil É um processo Mas é isso Obrigado pelo apoio mais uma vez Por todas as mensagens Tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram Tanto no Twitter Vocês me ajudaram muito a superar Superar, né? Porque vai doer para sempre Mas É... A conseguir É... Seguir, né? É isso Obrigado Vocês são um pico Tamo junto Um beijo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se gostou é nóis E se você quiser mais vídeos Tem uma playlist na descrição Tchau